Ai ai, vou te guardar diário, afinal não quero que ninguém mexa, aqui tem um monte de coisas íntimas. Tá bom amiga, eu não vou perder essa festa por nada, peraí, deixa eu achar, procurar alguma coisa aqui pra eu anotar. Ah, vai aqui mesmo, pera amiga, deixa eu só anotar aqui, pode falar, rua 02, número 30, horário 6 e meia, tá bom, beijo, não vou perder essa festa por nada, até. Pronto, agora eu vou pegar esse pedaço de papel aqui, vou levar comigo, pra eu não perder essa festa por nada. Tereza, é muito legal ter o seu diário, nele você pode anotar tudo o que você quiser. Eu já passei dessa fase, eu não tenho mais diário, sabe? Mas onde você anota coisas que acontecem com você? Às vezes eu tiro foto dos lugares, do lugar que eu vou, sabe? Eu gosto de anotar as coisas no meu diário, às vezes eu até colo fotos, recadinhos, bilhetes. Não vai me dizer que você coloca florzinha, coraçãozinho, lacinho, tudo no seu diário. Claro que sim, Tereza. Meu diário é meu amigo, tem tudo nele. E se você perder ele, o que acontece? Nem pensar, tô até tremendo porque você falou isso, olha. Creda, é só um caderninho. Quê? Nada de caderninho, é o meu diário, eu vou até buscar ele. Anotei o endereço da festa, você quer? Que festa? O que foi isso? É a voz da Miriam, vamos ver, rápido, rápido, vai. Miriam, o que aconteceu? Tá morrendo? Olha o que fizeram no meu diário. Nossa, eu tô com muita raiva de quem fez isso. Miriam, desculpa, fui eu. Eu só peguei um pedaço que eu tinha que anotar o endereço de uma festa que eu vou e eu não achei nenhum papel. Na hora eu peguei o seu diário, desculpa. Clarinha, você não devia ter feito isso. Olha só como dá meu diário agora. Nossa, Miriam, é pra tudo isso? É só arrancar essa folha e escrever na outra. Eu preciso de um tempo sozinha, vocês não entendem mesmo. Deixa que eu busco. Tá bom. Então? Vixe, por uma bola. Poxa, desculpa. Não liga não, Tiago. É só um brinquedo. Foi sem querer, não é? Mikael, a bola é sua? Era sim. Você não ficou bravo? Mas é só um brinquedo. O importante é brincar com os amigos. Eu aprendi uma lição. Tem que ir lá pedir desculpa para as meninas. Obrigada, Mikael, por ter me ensinado o que realmente importa, que é a amizade. Se eu me esquecer, se eu me esquecer, tu me lembrarás. Se eu me esquecer, se eu me esquecer, tu me lembrarás. Teu amor me salvará. Se eu também amar. É a amazade. Muito bem, crianças. Vocês entenderam? O amor de Deus cura e salva, liberta e sustenta. Mas lembrando que a gente também precisa amar Se eu me esquecer, se eu me esquecer Tu me lembrarás Teu amor me consolarás Se eu também amar Se eu me esquecer, se eu me esquecer Tu me lembrarás Teu amor me sustentarás Se eu também amar Vamos conhecer as princesinhas da Bíblia Esther é a corajosa Susana, a fiel Rebeca, a bondosa Sara, a orante Sabá, cheia de lua e alegria E Rude, a obediente Juntas alas vivem com seus amigos No reino de aventuras Vesta das Princesas As princesas estão ansiosas Pois hoje é um grande dia de festa Essa é a Esther Já está toda arrumada Mas pelo visto perdeu alguma coisa Oi gente, cheguei Oi, já estou prontíssima para a festa Esther, cadê os seus sapatos? Hum, eu... Ai, acho que eu perdi Oi meninas O que acharam do meu visual? Extraordinário Mas que cara é essa, Esther? Ah, ela perdeu os sapatos Logo hoje? Essa não, não pode ser E agora? Gente, estou pronta Uau, que linda Arrasou Gente, que cara é essa? Hoje é dia de festa Esqueceram? Chegou quem estava faltando Oi menina Vamos gente, já está quase na hora da festa Precisamos ajudar a Esther Como vai sem os sapatos? O que acham de procurá-los? Ótima ideia Tem que ser bem rápido As princesas procuram em todos os lugares E o tempo está passando Princesas Achei É... Estava na caixa de brinquedos Viva! Agora que os sapatos foram encontrados Todas correm e fazem festa Viva! Que saudade de rever os amigos Aprender coisas novas Comer aquele lanche gostoso E brincar no intervalo das aulas Cadernos coloridos Uniforme Mochila e lápis divertidos Tudo pronto e arrumado Para começar as aulas Ah, como foram boas minhas férias Mas agora é hora de voltar para a escola Tiro da criança Tiro da criança